Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito, e Deus que sim! Eu me chamo Cláudia e sou do ateliê Sonhos e Retalhos e hoje vamos para mais um passo a passo de pintura em tecido. Estamos aí no especial de Natal, eu tô trazendo para vocês pinturas em tecido, tá? Eu espero muito que vocês gostem, essa já é a nossa segunda pintura do mês, tá? E se vocês não acompanharam ainda a primeira, que foi do kit, vou deixar passando aí no card para vocês clicar e já ir direto para o vídeo, tá bom? Antes disso, eu queria muito convidar vocês para participar, gente, do sorteio que está acontecendo lá no meu Instagram. Vou deixar o link do Instagram passando também aí em algum lugar da telinha, como também vou deixar na descrição do vídeo. E outra coisa também, eu queria convidar vocês para participar do meu canal secundário, né? Que é Cláudia na Roça, vou deixar passando também no Instagram de lá, do outro canal, e também vou deixar o link para vocês clicar e já ir direto para o canal, tá bom? Lá, gente, é meu dia a dia fora do ateliê, tá? Eu lá mostro tudo, comprinhas, mostro casa, rotina, tudo um pouco, tá bom? De tudo um pouco eu mostro por lá. E é isso, gente, muito obrigada por a companhia de vocês nesse especial de Natal, estamos tendo vídeos de segunda sexta e eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? E é isso, vamos para o vídeo. Então, vamos lá. E esse risco aqui eu vou disponibilizar para quem é membro do canal, tá? Quem for membro do canal, vai no link aí que está logo abaixo na descrição. Tem o link do meu WhatsApp e aí vocês vão lá e fala que se torna um membro que eu coloco vocês no grupo, aonde eu disponibilizo esse risco aqui para vocês, tá bom? E aí vamos pintar ele hoje. Ele é composto por uma galinha, uma cestinha com ovos e umas novezinhas aqui, tá bom? E eu já vou começar, né? Já preparei meu copo com água, meus pincéis que eu uso, um paninho para enxugar e o meu pincel, tá? O meu pincel, gente, eu vou começar a fazer ele com o número 10, a referência 455. Ele não vem da forma, ele não está da forma que a gente compra, eu preparei ele, ó, como é que ele está aqui, tá vendo? Ó, desse jeito. E aí, para o chão, eu vou fazer, eu vou usar o verde pistache e o verde musgo, tá? São esses dois tons de verde que eu vou usar na parte do chão. Eu vou primeiro pegar aqui, ó, tinta só de um lado do pincel, o outro não, e vou sempre colocando aqui abaixo do nosso desenho e vou esfumando. Sempre com vai e vem, tá? Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar o meu verde musgo e vou colocar aqui e vou esfumar também a mesma coisa que eu fiz no outro e puxando, sempre limpando o pincel para baixo, desse jeito aqui. A mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo da galinha, tá? Eu vou fazer o contorno aqui, ó, da minha folha, deixa eu pegar mais tinta, vou pegar aqui, ó, vou fazer o contorno da minhas folhinhas e vou esfumando, limpando o meu pincel para baixo. Tá vendo? Dessa forma. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o verde pistache e o meu verde, gente, ele tem que parar no esfumado menos do que do outro, tá? Tipo, onde o meu verde pistache parou, o verde musgo não pode chegar. Aqui estão os principais resultados. Vamos lá, gente. O Google tá ativando aqui no meu celular direto e não sei como desativar isso, gente. Ó, pencei aqui e vou esfumando, tá vendo? Dando sombra na parte de baixo do meu desenho. Ó, tá? Contornei e esfumando. Olha só. Não tem muito segredo, não, nessa parte de baixo aqui, tá? Ó. Pronto. Terminei de fazer o chão dos dois desenhos, tá? Agora eu vou começar naquele jogo o que tá por baixo e o que tá por cima. O que tá por baixo? Eu vou começar a pintar a nossa cestinha aqui, ó, de ovo, tá? E aí pra nós pintarmos essa cesta, eu vou usar mafim, eu vou usar o vinho e vou usar o vermelho, tá? Esse vermelho aqui que eu tô usando é o vermelho fogo, viu, gente? E aí nós vamos começar a pintar a cestinha. Olha, eu vou contornar aqui, vou lavar meu pincel, vou pegar um pincelzinho mais fininho. E aí eu vou deixar aqui junto dois pincels, um fino e um que eu tava usando, tá? Olha só, esse aqui é bem pequenininho, tá vendo, gente, ó? Pronto. Com ele, eu vou pegar o vinho e vou preencher aqui, ó, entre uma folha, uma palha e outra, tá? Ó, vou vindo aqui e vou preenchendo aqui, tá? Com o pincelzinho fino, tá? Ó, pouca tinta pra porque quando chegar aqui no final dá um ensumado. Vou pegar com o mesmo pincel e vou preencher aqui, ó, de vermelho. Deixa eu esticar aqui o tecido. Pronto. E aí eu vou fazendo isso, ó. Vou dando sombra aqui e vou... E esfumando aqui com vermelho. Desse jeito, tá? E vou fazendo aqui, ó. E vou... Prontinho. Aí agora eu vou pegar aqui, ó, o meu vermelho, o meu vinho. E vou marcar aqui, ó, na parte de baixo. Vou pegar o meu pincelzinho maior e vou preencher o resto aqui, ó. Com vermelho. Desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Pronto. Fiz isso aqui. Agora eu vou pegar o mafim. E vou contornar aqui, ó. Ai, meu Deus. Esse pano aqui, gente, ele não tá aderindo. Ou é o tecido ou é a tábua que tá sem cola. Um dos dois. Ó. E vou fazer esse contorno aqui, ó. E dar uma puxadinha. Tá vendo? A mesma coisa, ó. Tinta tá no lado... Para o lado de fora, ó. Esse é o lado que tem tinta. Fica pra fora do desenho, tá? E aqui, ó. Eu dou essa puxadinha aqui. Deixa eu focar aqui, gente. Colocar vocês mais pra cá. Vou botar aqui pra focar mais. Aqui, ó. Novamente, eu venho aqui e dou outra... Contornada e puxo aqui, ó. Tá? Desse jeito. Aqui em cima, ó. Eu venho aqui. Dou aquela volta. Tá vendo? Desse jeito aqui. Vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Pronto. E tá feita a nossa cesta. Tá? Aqui, se eu precisar dar um acabamentozinho depois... Eu venho aqui e dou uma mexidinha. Mas quanto mais mexe, mais é melhor deixar quieto. Tá bom? Prontinho. Tá feita a nossa cesta. Agora, vamos aqui. O que é que tá por baixo, o que é que tá por cima, né? Vamos guardar aqui essas tintas. Vou pegar as próximas. Pronto. Agora, vamos pra... A parte de cima. Nós vamos precisar do cêpea, do branco e o siena. Pra os ovos, nós vamos precisar do branco e um pouquinho de cinza lunar. Tá bom? Já tá aqui o cinza. Nós vamos usar pincéis pequenos agora. Por quê? Porque nós vamos fazer pintar blusinhos pequenos. E aí, eu vou sempre olhar aqui o que é que tá por baixo, o que é que tá por cima. Vou começar a pintar primeiro essas partes aqui, hein? Que tá por baixo. Depois, os ovos. E por último, essas folhagens aqui. Tá bom? Então, eu vou começar assim. Siena e o cêpea e branco. Bora lá. Vou começar pelo cêpea, porque eu quero dar sombra aqui. Bem pouquinha, tá, gente? Esse tecido aqui é uma sacaria. E a sua pintura, ela vai ficar diferente uma da outra, dependendo do teu tecido. Então, não espere que a sua pintura fique igual a minha, se o seu tecido é diferente do meu. Principalmente quando é Oxford. Aí sim. Ó, eu vou fazendo isso aqui, ó. Tá? Olha só. Eu vou contornando assim, ó. Um lado, eu vou colocar a cêpea e vou esfumar. E o outro lado, eu vou colocar a siena e vou esfumar, tá? E eu vou contornar até mais ou menos aqui. Depois, eu volto pra botar o branco e termino o resto. Sem gravar, pra não ficar tão grande o vídeo, tá bom? Pronto, meninas. Fiz, né? Cêpea e siena. Agora, eu vou vim com o branco e vou fazer aqui, ó. Só essa decida assim, ó. Da esfolha. E dou uma leve esfumadinha, tá bom? Ó. Vou vim aqui, ó. E vou dar uma leve esfumadinha. Marilena tá brava. Ó. Vou vim daqui, tá? Ó. Eu vou dando uma leve contornada. E o resto que fica no meu pincel, ó. Eu dou uma esfumada. E nisso aí, eu vou fazendo no meu desenho todo, tá? Ó. Vim aqui. Dou uma esfumada. E essa daqui, eu venho aqui, ó. Eu venho contra o outro desenho. A outra... A outra folha. Ó. E dou essa esfumada que vocês estão vendo aí. Aí, agora, eu vou fazer essas daqui, que são a mesma coisa que eu fiz nessa. E, por último, eu pinto essa junto com vocês, tá bom? Prontinha, gente. Olha só. Acabei de pintar a esfolhagem. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou pintar o ovo. Qual o ovo que tá por baixo? Esse aqui, ó. O primeiro ovo que tem que ser pintado. É o ovo que tá por baixo. Tá? Então, eu vou aqui, ó. Lembrando, eu não lavei o meu pincel. Tá? Então, deve ficar aqui um ovo amarelinho. Prontinho. Preenchi aqui. Eu vou pegar aqui só um tiquinho, tá, gente? Tiquinho, tiquinho, tiquinho mesmo. De cinza lunar. E vou colocar aqui por baixo, ó. Tá? Vou pegar mais outro tiquinho. E vou contornar esse ovo aqui por cima. De cinza lunar. Prontinho. Fiz o primeiro ovo. Agora, eu vou pintar o segundo e o terceiro. Eu vou pintar o segundo com vocês. O terceiro eu pinto só, tá? Tá? Prontinho. Aí, agora eu vou pegar só um tiquinho. Novamente. De cinza lunar. E vou puxar aqui pra cima, tá? Só um tiquinho. Vou pegar mais um bocadinho aqui. E vou contornar o meu ovo. Pronto. Aí, eu não vou chegar até aqui, ó. Na parte de baixo. Vou deixar essa parte aqui branca, tá? Pronto. Fiz mais um. Agora, eu vou pintar o meu terceiro, tá bom? Pronto, meninas. Olha só. Pintei o terceiro ovo. Agora, vamos pra essas folhas. Eu vou preencher todo de siena, tá? Ó, as folhinhas todas de siena. Vou preencher aqui, ó. Onde tem desenho. Coloco siena. Pronto. Aí, aqui, ó. Tem... Eu vou pegar a sépia. Bem pouquinho. É que essa folhinha aqui, ó. Ela tá por baixo. Então, eu vou dar sombra aqui, ó. Nela. E as demais, gente. Eu vou dar uma sombrazinha na pétala mesmo. Na folhagem velha. Então, essa parte aqui de cima. Ela tem que ser branca. Porque a luz tá por cima dela. Então, ó. Eu venho aqui, ó. Boto. Sépia. Bom, vamos lá. Aí, ó. Eu dei um contorno aqui por baixo. Onde eu queria que fizesse a sombra da folha. E agora, gente. Eu vou vir aqui, ó. Com o branco. Tá? Ó. E vou essumar. Tá? Se vocês quiserem voltar no mesmo desenho lá de cima. Nessas folhinhas de cima. E dar mais um contorno pra ficar assim, ó. Mais branquinho. Vocês podem dar. Eu, como eu trabalho com produção. Deus me defenda. Vai ficar do jeito que tá lá. Ó. Eu venho aqui, ó. E desço aqui. Ó. Nota que o meu branco. Aqui embaixo. Ele tá mais claro. Porque chegou uma pessoa aqui no ateliê. E aí, ele secou. Aí, ele já não fica tanto quanto. Tá vendo? Mas eu tô achando o maior fofo. E aí, gente. Eu vou fazer o quê? Eu vou pintar essa nuvezinha. E a galinha vai ficar pra outro vídeo. Agora aqui, ó. Nós vamos pra nossa nuvenzinha. Mas aqui nós vamos usar dois, três tons de tinta. Tá? Um vai ser branco e outros azuis. Ó. O branco, o azul celeste e o azul cobalto. Tá? Nós vamos chegar aqui, ó. E nós vamos preencher. Sempre naquela mesma técnica. Que é que tá por baixo. Eu quero que tá por baixo. Deixa eu pintar aqui. Lavar meu pincel. Eu uso sempre três tintas. Gente, se vocês colocarem na mente que é assim. Três tintas. Uma pra pintar. Uma pra clarear. E uma pra escurecer. Pronto. Eu vou usar essas três tintas. E vou começar aqui, ó. Preencher essa nuvezinha aqui, ó. De branco. Tá? Deixa eu pegar a tampinha aqui. Meu branco já tá ficando duro. Aqui, gente. É um sol pra cada fio de cabelo. Não é pra cada cabeça. Não é pra cada fio de cabelo. Tá? Agora, eu vou pegar o meu azul cobalto e vou vir aqui, ó. Por baixo, tá? Ó. Onde tem... E vou essumar. Vou pegar o pincel menorzinho. Vou essumar esse azul aqui. Até aonde... Deixa eu tirar aqui, gente. O tripé de cima da tábua que tá balançando vocês. Até aonde o meu azul consegue chegar. Tá? Vou pegar aqui mais um pouquinho dele e vou... E sumando. Aí, nota que eu fiz besteira. Botei mais azul e invadiu demais. Onde eu não queria. Vou colocar mais branco aqui. Pronto. Aí, agora, eu vou aqui pegar o meu azul celeste e vou fazer um contorno. Tá? Vou aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. E vou vir em cada curvinha, assim, ó. Contornando o meu desenho. Tá? E agora, eu vou essumar. Vou limpar o pincel. Eu vou essumar isso aqui. Tá? Desse jeito aqui. Quanto mais você limpar o pincel, melhor, tá? Porque o branco não fica tão... Desse jeito aqui. A mesma coisa eu vou fazer na outra, tá? Só a diferença é que eu não vou usar esse azul cobalto. Tá? Só vou usar o branco e o azul celeste. Prontinho, gente. Gente, agora, eu vou... O desenho, eu vou parar o vídeo por aqui. Vou iniciar outro. Mas não se preocupe. Esse recheio aqui do vídeo vai sair amanhã, tá bom? Então, fica ligadinho que amanhã, por uma mesma hora, né? Seis horas da tarde. Eu volto aqui com vocês pra nós pintarmos junto à galinha. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.